Zezinho, lava rápido deixando o seu carro, lindo, 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 viu? A higienização do carro é necessária, não é uma questão de saúde, né? Em época de pandemia é muito bom você ter o carro sempre muito limpinho. Aliás, o acúmulo de pó, poeira, bactérias que tem aí no estofado, no banco, no teto do carro, isso é muito perigoso para a sua saúde. Você tem aí então que levar o seu carro até o lava rápido de Zezinho, viu? E ele vai fazer uma geral no seu carro. É lavagem tradicional, limpeza e higienização de bancos, avapor quente, polimento técnico, limpeza e hidratação de bancos de couro, polimento de farol. E de segunda a sábado das 8h às 17h, tem serviço leve trás também. Você que vai trabalhar, você pode contar aí com a equipe do lava rápido do Zezinho que vai buscar o seu carro e depois leva o seu carro limpinho aí na sua empresa, aí no seu escritório, onde você estiver, tá bom? Para mais contatos, 99732-7995, lava rápido do Zezinho.